Hoje, a gente vai aprender sobre os porquês da língua alemã. Em português, eu me lembro muito bem, quando eu ensinava aos meus alunos, eles já tinham dificuldade. Em português eu tenho porquê junto, porquê separado, porquê de pergunta, porquê de resposta. Em alemão, não é muito diferente. Nós vamos ter três grupos de porquês e cinco palavrinhas. Cinco palavrinhas divididas em três grupos. E é isso que eu vou ensinar hoje. Não é assim tão difícil, mas são detalhes que fazem a diferença para o seu alemão. O primeiro porquê, ou os dois primeiros porquês, são os porquês de pergunta. Warum e visor. Ambos esses porquês significam porquê de pergunta. Então, qual a diferença entre eles, Lud? Não tem. Não tem diferença entre warum e visor. São a mesmíssima, mesmíssima coisa. Então, toda vez que você for perguntar porquê, você vai usar warum e ou visor. Vamos aos exemplos. Porquê você não ouviu o áudio da Lud ontem? Ou, o segundo exemplo, agora com visor. Visor lerns du sovênech? Visor lerns du sovênech? Porquê você estuda tão pouco? Então, visor lerns du sovênech? Como vocês estão vendo, a estrutura da frase é a mesma estrutura de todas as vefragas, de todas as frases com as palavrinhas interrogativas ve. Primeiro vem a vefragas, ou seja, warum ou visor. Depois vem o verbo, depois vem o sujeito. Warum hast du blá blá blá? Warum lerns du blá blá blá? Visor hast du blá blá blá? Visor lerns du blá blá blá? Vefragas, verbo, sujeito. E depois vem todo o resto que você queira completar na sua frase. Então, beleza, aprendi a perguntar. E agora como é que eu respondo? Bom, para responder eu tenho dois jeitos. O primeiro deles é usando den. Den significa porquê de resposta. Então, porquê, blá blá blá, né? Se eu quiser falar porquê que eu estou estudando tão pouco, eu vou usar o den, é o porquê de resposta. Antes de mais nada, vamos aos exemplos. Ich habe das áudio nicht gehört, denn ich war sehr müde. Ich habe das áudio nicht gehört, denn ich war sehr müde. Então, eu não ouvi o áudio porque eu estava muito cansado. Denn ich war sehr müde, porque eu estava muito cansado. Ou, ich lerne wenig, denn ich habe keine Zeit. Ich lerne wenig, denn ich habe keine Zeit. Eu estudo pouco, porque eu não tenho tempo. Denn ich habe keine Zeit, porque eu não tenho tempo. Então, den aí, no sentido de resposta. Atenção, entretanto, à estrutura. Com o den, o den é uma das cinco palavrinhas, só temos cinco, tá? Que são o suado. Eu não vou falar do suado hoje com muito detalhe, mas os suados são zonden, und, aber, denn e oder. Essas cinco palavrinhas não ocupam posição na frase, são aquilo que a gente chama de posição zero. E é por isso que o den fica numa posição zero, ou seja, eu vou ter que ter alguma coisa depois do den e só depois o verbo. Porque o verbo, como a gente já, né, como eu repito, 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 o verbo normalmente, normalmente, quase sempre, tem que ficar na segunda posição. Então, se o den está na posição zero, eu preciso colocar alguma coisa na posição um e depois o verbo. Nos nossos exemplos, eu coloquei o ich, né, o eu. Então, denn ich war, denn, posição zero, ich, posição um, war, posição dois, que é o verbo. Então, denn ich war sehr müde. Então, esse é o porquê de resposta número um, é o porquê de resposta que tem a estrutura em que ele está na posição zero. Depois, eu tenho o weil e o da. Weil, atenção para a pronúncia, weil, língua lá no céu da boca no final, weil. E o da, que significam porquê de resposta. Ou seja, tanto o weil quanto o da, significam porquê de resposta. Aí, vocês me perguntam, qual a diferença, então, entre vai, da e den? A diferença é simplesmente a estrutura da frase. Infelizmente, a diferença é só gramatical. O significado é exatamente o mesmo. Você pode construir exatamente as mesmas frases com den, vai, da. Mas a estrutura gramatical vai ser diferente. Por quê? Como eu acabei de explicar, o den coloca o verbo na segunda posição. Então, o den está na posição zero, depois vem alguma coisa, depois vem o verbo na segunda posição. Já o weil e o da jogam o verbo para a última posição. Então, é uma coisa nova aí para a gente. O weil e o da jogam o verbo obrigatoriamente para a última posição. Ou seja, aquele verbo que estaria na segunda vai para a última posição. Então, eu vou fazer as mesmas frases, só que com o weil e com o da. Então, atenção onde é que está o war, onde é que está o estava, na última posição. Porque eu estava muito cansado. Significa exatamente a mesma coisa, mas o war foi lá para o final. Vou repetir mais uma vez. E agora, com o da, vai ter exatamente a mesma estrutura. Então, o habe, que é o verbo, está lá na última posição. Vou repetir. Porque eu não tenho tempo. E aí, o habe está lá na última posição. Então, hoje você aprendeu todos os porquês da língua alemã. E percebeu que não é assim tão difícil. Eu só tenho três grupos. A dificuldade maior, talvez, sejam os grupos dos porquês de resposta. Simplesmente porque você tem que aprender que com o weil e com o da, o verbo cai lá para a última posição. Espero que vocês tenham gostado. Vocês me ouvirão de novo amanhã. So, bis morgen. Até amanhã. Bis morgen. Tchüss. 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 Tchüss.